Os seus problemas, você deve esquecer Mas Cris, isso é viver, é aprender Hakuna Watata Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal A noite, cá estamos aqui com o Happy Wheels da galera E galera, hoje é hoje, a gente vai causar mano Aqui ó, 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 é, é ué E galera, já deixa aquele gostei pra ajudar o mano pó no vídeo E deixa eu pôr minha pulseira do Power Ranger por enquanto que eu falo com vocês Estamos aqui com as telas mais jogadas da semana E a primeira será Jet... Eita Jet... S... 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 Não, Ice S é lá embaixo mano, você é louco Deixa eu ver, Crisão, tá nananãi Tá nananã ali, ó lá, 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 lá Tá nananã, tá nananã Aqui ó, agora vamos lá galera Ó, ó, pula, pula Mano pó no controle, tá no controle, tá no controle Tá no controle, tá no controle, tá no controle Tá no controle, tá no controle Uh, uh Mano, de primeira galera De primeirinha nós aqui Vamos tentar outra vez, só só pra eu mostrar aqui Ó, 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 ó Ó, 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 ó É, ué Cortou a minha boca Agora pula, pula Vai, vai, vai Esquiva Será que foi sorte de principiante? Não sei Agora aqui, ó Então vai, então vai, então vai, Marilene Ajuda a nós, Marilene, vem Vem com o Marupó, vem Ai O importante é que eu passei de primeira tela A gente briga Vem com o pai, mano Quebrou as pernas, mas ganhamos E vamos pra próxima tela aqui Qual é a próxima que a gente vai jogar aqui, ó Too hard for you Vem com o pai Caraca Tá, entendi, entendi, calma Calma, 18 metros só 18 metrinho, vamos lá Caraca, mano Foi muito longe, vamos de novo Restart to level Caraca I believe, okay, please Nossa Faleceu Vamos aqui de novo, restart level Roda, roda bastante, pega impulso Pega, vai Joguei errado, ajuda nós Ai, faleceu Vamos de novo Vai, 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 restart level Roda, roda muito, pode rodar, roda, roda tudo Ai, fui, 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 fui Olha lá, olha lá, olha lá, de peixinho Uh Galera, vou bater meu recorde É sério Se eu não bater meu recorde Eu não sou homem, mano Ai, agora eu bati, mano Estica o bracinho e vai Vai, fazendo Vem com o pai, Marilene Aqui, ó Agora a gente vai pra próxima tela aqui Kill your girlfriend Não, bateu minha namorada Ah, me traiu Minha namorada me traiu, velho Tom, facão Ai, errei Minha namorada, ó Minha namorada tá me traindo, ó Ela tá lá no beijinho Ah Matei Não, na verdade eu tenho que acertar o cara, mano Aqui, ó Eu vou tentar acertar o cara Ó, ó Espera Mirou Vai Oh Double kill, papai Vem Não acerte, não Ela só tem que matar a namorada Ah, tá Só ela é a culpada Mas os dois tá beijando Iá Matei ela Matei ela Com a bacana na bunda Ele caiu Ele tá olhando a pepeca dela Não Não Eu não ganhei, não? Não entendi, não Vou tentar mais uma vez Tá Ai Acertei o pirulito dele, mano Vamos pra próxima tela Vai É a última tela Vamos lá É hoje Sai Sai daqui Não Sai, sai, sai Sai, sai, sai Oh, faleceu Eu tinha que ter ajudado ela? Vai, vai, vai Resite level Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Ah Não sei o que fazer Eu não sei De onde vem Essa força que me leva até você Eu não sei Mas então galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não esquece de apoiar com o seu gostei Vamos fazer 2016 Seu melhor ano do canal Então deixa o seu gostei Vamos explodir o gostei aqui Então é isso Um forte abraço Do Mano Pó Valeu Tchau